A Polícia Militar de Franca, no interior de São Paulo, recuperou um caminhão carregado com 300 sacas de café, avaliada em 390 mil reais. O veículo foi roubado entre Alpinópolis e Carmo do Rio Claro, aqui no sul de Minas. O roubo aconteceu enquanto era feito o transbordo da carga de café do caminhão. Em entrevista ao portal Popmund de Franca, o subtenente da Polícia Militar, Caio Polin, deu mais detalhes. A Polícia Militar de Franca recebeu informações, através de um solicitante, que haveria um caminhão que poderia estar abandonado no Poço Paineirão, às margens da rodovia Cano-Portinado. Foram mobilizadas duas viaturas para deslocar o local, para fazer essa averiguação. E lá no local, as viaturas já constataram que a placa que o caminhão ostentava seria a placa de um caminhão lá do Rio Grande do Sul, de outra marca e modelo. Seriam placas falsas. Então, os policiais pesquisaram mais a fundo essa identificação, através de chassi, e levantou-se que esse caminhão seria produto de roubo, na data de ontem, entre as cidades de Alpinópolis e Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. Mais precisamente, no trevo de Licínia, onde o condutor do caminhão foi abordado por indivíduos que ocupavam dois veículos, a princípio um motor e um outro veículo sedã. E dali ele foi feito refém, foi mantido em cárcere por cerca de cinco horas e os indivíduos se arrumaram com esse caminhão sentido o estado de São Paulo. E já na data de hoje a gente recebeu essa informação. Verificamos também, no interior do caminhão, na carroceria, havia uma carga com cerca de 250 sacas de café limpo, avaliado em mais ou menos 400 mil reais. Então a gente conseguiu contato com a vítima por Minas Gerais, trouxemos o caminhão até a CPJ, onde as placas foram apreendidas pela Polícia Civil para prosseguimento nas investigações. E o caminhão agora vai ser devolvido ao seu dono, juntamente com a carga. Agora, Tenente, alguém foi detido ou não? A princípio, uma viatura da primeira companhia, em diligência, conseguiu localizar um indivíduo que pode ser que esteja envolvido na escolta desse caminhão da cidade mineira, do estado de Minas, até o estado de São Paulo. Policista, informações, qual seria o destino desse caminhão? Ele seria descarregado em uma cafeira, nas proximidades de Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, onde ele foi abordado. Agora, um resultado muito positivo da Polícia Militar, uma carga cara que acabou sendo recuperada, né, Tenente? Sim, a Polícia Militar dando a resposta para o cidadão de bem, com a apreensão da carga. E agora estamos apurando para ver se a gente consegue ligar esse indivíduo à carga para poder efetuar a prisão dele. Obrigado.